Dicas de manutenção. Oferecimento Newar. Neste nome você pode confiar. Bom, agora é uma dica muito legal, muito boa, porque tem economia. Vocês sabem a importância da manutenção preventiva no ar-condicionado, né? Já falei aqui, a gente passou uns três quadros falando sobre manutenção de ar-condicionado, como ele acumula sujeira. E agora, nessa época que deu uma parada a chuva, então poeira bastante que vai acumulando lá dentro. Isso é extremamente prejudicial para a saúde. Então é a hora da manutenção. E aí a Newar está aí com uma proposta bem legal de que o fabricante fala assim, Olha, a manutenção preventiva do aparelho tem que ser feita a cada seis meses. Então, presta atenção. Se você fizer a manutenção do seu ar-condicionado certinho, no prazo de seis meses com a gente, a gente vai fazer um precinho bem especial para você, tá? Isso é para ar-condicionado de janela, ar-condicionado de split, independente do tamanho. Então, dá uma ligadinha aqui, vamos negociar a manutenção do seu aparelho e para você ganhar aí um desconto bem especial na manutenção e manter sua saúde em dia, tá? Então, ó, presta atenção na dica, hein? Dicas de manutenção. Oferecimento Newar. Neste nome, você pode confiar.